Eram dois amigos inseparáveis Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço, de poeira e chão E um dos amigos do recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Com a morte não levou E agonizante nos braços do amigo Diz pra conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva beira da estrada Uma cruz ao lado do pinheiro Marca pra sempre Marca pra sempre Onde foi ceifada A vida e o sonho De um caminhoneiro Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Marca pra sempre E agonizante nos braços do amigo Diz pra conhecer meu filho Marca pra sempre Marca pra sempre E agonizante nos braços Marca pra sempre Marca pra sempre O que é isso?